Doze filmes que com certeza irão te ajudar nesse processo do despertar e de conscientização. Olá pessoas lindas deste mundo maravilhoso! Bom, hoje depois de tanto que vocês me pediram pelo Instagram ou pelo Facebook, criei uma lista dos filmes que eu assisti e que me ajudaram nesse processo do despertar e da conscientização. Estou preparando também uma lista dos melhores documentários e melhores livros que eu já li. Então fiquem ligadinhos e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações de vídeos novos. Eu não criei uma ordem específica, então todos os vídeos que eu vou aqui passar para vocês são ótimos, são valiosos em informações. Primeiro filme, Matrix. Eu aconselho vocês a assistir os quatro filmes e só para adiantar, o quarto é fenomenal. Este filme na verdade não é nem uma ficção, mas um documentário da nossa realidade, de toda manipulação que a humanidade está submetida e que infelizmente não percebem e se percebem não querem mudar, porque amam a zona do conforto, você conhece isso? Você entenderá com este filme que sempre terá a escolha em permanecer dormindo, vivendo no automático, em um mundo ilusório e manipulativo ou despertar para a vida e a realidade, o que na maioria das vezes dói e assusta. Segundo filme, A Chegada. A Chegada é um filme que sempre carrega no meu coração. Ele nos relata como seria a reação mundial diante do primeiro contato com os alienígenas E como nós nos comunicaríamos com estes seres recém-chegados? Bom, a história começa quando 12 espaçonaves alienígenas pousam em 12 locais diferentes do planeta Terra. Venezuela, Inglaterra, Rússia, Paquistão e China. E a linguista doutora Louise Blanks é chamada pelo governo americano para traduzir a língua alienígena e tentar se comunicar com eles na tentativa de descobrir suas intenções no planeta Terra. Bom, é quase impossível não refletir sobre o que faríamos no lugar da protagonista e analisar as escolhas que fizemos em nosso passado e as escolhas que faremos no futuro. Terceiro filme, A Origem. A Origem trata de uma viagem muito louca ao desconhecido. Imagine, você conseguir manipular a mente das pessoas enquanto elas dormem. Bom, com este filme você consegue ter uma noção do que significa sonhos lúcidos e projeção astral. O protagonista desse filme tem uma habilidade especial que possibilita entrar nos pensamentos das pessoas enquanto elas dormem. Então, para todos que querem entender o mundo dos sonhos, esse é um filme ideal. Ele é bem intrigante e ele vai fazer você refletir sobre a possibilidade do que você pode fazer enquanto o seu corpo dorme. Quarto filme, Interstellar. Um filme que eu consigo assistir várias vezes e não me canso. Um grupo de exploradores faz uso de um buraco de minhoca para superar as limitações de uma viagem espacial humana e conquistar as grandes distâncias relacionadas a uma travessia pelas estrelas. Eles estão em busca de um novo planeta que possa ser habitável pela raça humana. Interstellar é um filme grandioso, solene e emocionante, mas também sabe ser direto, preciso e objetivo em suas aspirações. Elementos imprescindíveis que o fazem ser uma obra absolutamente completa. Aqui aprendemos sobre as realidades paralelas, sobre tempo e espaço. Simplesmente fantástico. Quinto filme, Wall-E. Eu e minha família, a gente não cansa de assistir esse filme e a verdade contida nele. De como poderá ser o nosso futuro se não mudarmos nossas atitudes. E isso é muito forte. Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma nave gigantesca. O plano era que o retiro das pessoas aqui no planeta Terra durasse apenas poucos anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. Wall-E é o último destes robôs e a sua vida consiste em compactar o lixo existente no planeta Terra. Até que um dia surge repentinamente uma nave que traz um novo e moderno robô, Eva. A princípio curioso, Wall-E se apaixona e resolve segui-la por toda a galáxia. Este filme traz um grande ensinamento sobre as transformações que precisam acontecer dentro de nós para que possamos assim salvar o nosso planeta. Sexto filme, Free Guy. Este filme, além de nos fazer rir, nos faz refletir sobre a possibilidade de estarmos vivendo dentro de um jogo, sendo manipulados a todo momento de uma maneira que não percebamos que vivemos no automático, repetindo diariamente os mesmos passos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e as mesmas emoções. Nota 10 para este filme. A história conta sobre um caixa de banco preso a uma entediante rotina. Ele tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é um personagem em um jogo interativo. Agora ele precisa aceitar a sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo. Assim como eu e você, nesse jogo da vida, né? Sétimo filme, Player Number One. Jogador Número 1. Este filme acontece em 2045, mas já mostra a realidade de muitas pessoas dos dias atuais. Filme para abrir os olhos dos jovens e de todos aqueles que buscam escapar da realidade. Wade Watts, assim como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo Oasis ao mundo real. James Halliday, o excêntrico criador do jogo, morre e deixa sua fortuna inestimável para a primeira pessoa que descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico que ele arquitetou. Para vencer, Watts precisa abandonar a existência virtual e experimentar o amor e a realidade. Mais um filme para virar uma chavinha na nossa cabeça. Oitavo filme, Poder Além da Vida. Este filme é uma lição de autoconhecimento do início ao fim. Conta a história de um rapaz, um jovem atleta, que levava uma vida bem comum. Talvez ele sabia do próprio potencial escondido dentro de si. Sentindo-se vazio, mas sem saber o real motivo, ele conheceu um senhor misterioso em um posto de gasolina. O suposto ancião deu a esse rapaz o que ele sempre buscou, direção. Mas não o faz de graça. Cada passo é oferecido por meio de duras provas. Isso fez com que o protagonista mergulhasse em si mesmo e começasse a entender que tudo o que ele procurava estava dentro dele. É um ótimo filme. Nono filme, Lucy. Normalmente usamos no máximo de 5 a 10% do nosso cérebro. Este filme dá uma breve ideia do que seríamos capazes de fazer se usássemos a capacidade total do nosso cérebro. E por aí entendemos o quanto ainda somos limitados. Lucy, uma jovem que é recrutada por mafiosos orientais para transportar drogas no seu próprio estômago. Depois de seu corpo absorver a substância, Lucy passa a usar a capacidade total do seu cérebro, se transformando em uma super mulher. Capaz de adquirir conhecimentos instantaneamente, mover objetos com a mente e incapaz de sentir dor. Uau! Beleza Oculta Um filme lindo que te mostrará a importância de enxergar a vida com os olhos do amor. Observar cada detalhe da vida e ser grato por todas as coisas. Howard entra em depressão após uma tragédia pessoal e passa a escrever cartas para a morte, o tempo e o amor. Algo que preocupa seus amigos. Mas o que parece impossível se torna realidade, quando essas três partes do universo decidem responder. Morte, tempo e amor tentam agora ensinar o valor da vida para Howard. Esse filme toca full no coração, gente. Esse filme é um abre-olhos para todas aquelas pessoas que vivem reclamando e não enxergam que as coisas mais belas estão nas partes mais simples da nossa vida. Décimo primeiro filme, Soul. Um desenho animado da Disney que consegue nos transmitir a mensagem de um EQM, experiência quase morte. Imagina que você ganha mais uma chance. O que você mudaria na sua vida? O protagonista do desenho sofre um incidente e se transporta para fora do seu corpo. Numa forma fantasmagórica, ele será levado a aprender o necessário para retomar a vida e ser feliz. O que é necessário para ter uma vida plena? Um lindo filme animado para ser assistido em família com um caderninho de anotações do lado. Podemos tirar muitas informações valiosas para o nosso despertar com este filme. Décimo segundo filme, Eternos. E para terminar essa lista, eu não poderia deixar de citar o novo filme da Marvel. E para quem não sabe, eu amo todos os filmes da Marvel. Pois para mim, as mensagens repassadas nestes filmes foram com certeza cessadas no mundo espiritual. E o que este filme nos traz é exatamente um relato do que vivemos hoje, com toda essa transição planetária e essa breve mudança de toda uma civilização. Eternos são seres superdotados, com algumas características como imortalidade e manipulação de energia cósmica. Eles são fruto de experiências fracassadas de seu próprio criador, o Celestial Arishen. Desde a criação da Terra há milhões de anos. Eles estão destinados a salvar o mundo e a raça humana dos Deviantes, seres também criados pelo Celestial. Os Eternos então derrotam tais seres e seguem caminhos diferentes, esperando que seu criador volte com boas novas. Mas após séculos e milênios aguardando ele, o grupo de heróis imortais agora precisam se preparar para uma nova ameaça. E precisam lutar contra os Deviantes novamente, para garantir a segurança da humanidade. Muitos conflitos internos podem surgir entre o amor que sentem pela Terra e a necessidade de protegê-la acima de tudo, e a fé naquilo que está acima deles. Cada um deverá lutar pelo que acredita e defender o que for mais importante. Parece que eu já escutei essa história em algum lugar. Bom gente, na verdade a minha lista de filmes é infinitas. Filmes assim maravilhosos que poderiam ajudar vocês. Mas eu escolhi os 12 melhores dessa lista e eu espero que você tenha gostado. Trarei também os filmes espirituais que me ajudaram a ter mais clarezas com o mundo sutil. Mas agora eu estou curiosa de saber sobre você. Você viu algum filme que te ajudou no seu despertar? Então deixa aqui nos comentários, deixa aqui suas recomendações também. Porque com certeza você viu algum filme que eu ainda não vi e eu gostaria de ver. Se você curtiu estas dicas, deixe sua curtida e compartilhe com os amigos. Um beijo no coração, muita paz e muito amor. Tchau gente! Tchau gente! Tchau gente! Tchau gente! Legenda Adriana Zanotto